Estamos de volta para trazer as últimas e principais informações e notícias que têm sido destaque nas últimas horas em portais de comunicação por todo o Brasil e também na internet. Chegam duas tristes notícias, além disso, também recebemos a triste confirmação de que perdemos outro grande nome, um querido ator do Brasil. Nos próximos instantes, traremos todos os detalhes sobre essa triste notícia. Também trazemos uma informação sobre um dos grandes atores da dramaturgia brasileira, conhecido por seus papéis marcantes nas telinhas, principalmente na rede Globo de televisão. O ator José Maier, após ter sido diagnosticado com uma doença rara e autoimune, está no foco da informação. Lembrando, qual personagem interpretado por José Maier em novelas você mais gostou? Conte para nós nos comentários! Antes de começarmos pessoal, para você que é inscrito fiel aqui do canal, aqui vai o meu obrigada e se você ainda não for inscrito não perca tempo, trazemos notícias exclusivas todos os dias, se inscreva e deixe o seu like, isso é muito importante. José Maier, que acumulou uma legião de fãs ao longo de sua carreira, interpretando papéis memoráveis como em É meu bem, meu mal, de corpo e alma, história de amor, entre outros, teve uma trajetória marcada por sucessos. Após enfrentar uma denúncia feita por uma figurinista, ele se afastou da TV e disse adeus à sua carreira. Posteriormente, José Maier foi diagnosticado com uma doença rara e autoimune chamada granulomatose de Wigner, que afeta os vasos sanguíneos, resultando em inflamações e formação de granulomas. Ele chegou a ser internado para tratamento. Anos depois, ele reapareceu nas redes sociais para dar notícias e agradecer o carinho dos fãs. Infelizmente, recebemos a notícia de que um querido ator também nos deixou. De acordo com informações do portal UOL, o ator e produtor Rogério Mesquita, com 40 anos de idade, faleceu. Ele lutava contra uma infecção renal e, por enquanto, a causa do óbito ainda é desconhecida. Rogério Mesquita tinha 25 anos de carreira e foi cofundador do Grupo Bagaceira de Teatro do Ceará. Nossos sentimentos aos familiares e amigos É um momento de tristeza para o mundo da dramaturgia quanto Rogério Mesquita. Nossos pensamentos estão com as famílias e amigos nesse momento difícil. Me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os vídeos aqui do canal, sua inscrição também é muito importante. Até mais!